Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata. Informatização dos processos que tramitam no Ministério Público aqui em Belém. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos nos últimos anos. Inaugurada a capela na Faculdade Católica de Belém. Em Altamira, o pequeno Arthur saiu pela primeira vez do ambiente hospitalar. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre distúrbios do sono. Hoje é terça-feira, 5 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata. E de acordo com o Inca, no Brasil, a estimativa é chegar ao fim de 2017 com 61,2 mil casos novos e 13.772 óbitos. E é importante falar sobre prevenção. O câncer de próstata é silencioso. Só se manifesta quando já está em estágio avançado. E se for diagnosticado logo no início, as chances de cura são quase de 100%. O homem tem que fazer a partir de 50 anos e 45 nos casos em que há familiares, pai, tio, avô com câncer de próstata. A importância deste exame, na questão da saúde do homem, é você prevenir o seu surgimento de maneira precoce. Ou seja, na verdade, você não vai impedir que o câncer apareça. E sim detectá-lo o mais breve possível, porque você vai ter uma chance quase de 100% de cura. Seu Luiz Otávio descobriu a doença nas consultas de rotina. Eu fiz os exames habituais e, para minha surpresa, deu alterado o exame. Aí eu aprofundei mais e foi confirmado. No momento, a gente sofre esse impacto. E depois a gente tem que buscar essa retomada, porque é importante esse equilíbrio com o nosso sistema onológico, sistema de defesa. E é muito importante a gente ter esse apoio da família, para a gente começar a tomar as providências em relação à doença. A partir dos 50 anos, o homem deve consultar regularmente o urologista. O médico fará o PSA, exame de sangue específico para a próstata, a ultrassom de próstata e o toque retal. O câncer de próstata não tem nenhum tipo de sintoma. Ele é um câncer de início totalmente silencioso. Diferentemente, existem outros problemas da próstata, como a hiperplasia prostática benigna, que está mais relacionada à dificuldade de urinar. Mas o câncer da próstata em si, ele não apresenta nenhum tipo de sintoma, porque ele é totalmente microscópico. Ele só vai ter algum sintoma já na fase tardia, na fase avançada, onde praticamente nada pode se fazer. Então, você procure o seu urologista regularmente, pelo menos uma vez ao ano, para as pessoas que têm o PSA normal, que dosaram o seu PSA, que estão o PSA de normalidade. Seis e seis meses, o que tem o PSA um pouco alterado. E menos tempo, aqueles que já estão o PSA dentro da faixa de risco, que pode exigir biópsia ou não. O tratamento de seu Luiz começou fora do Pará. Hoje é paciente de um centro de tratamento em Belém, onde faz quimioterapia e acompanhamento completo. Eu fiz rádio e terminei a rádio. E aí fomos fazer a cintilografia. Foi que deu, que eu estava com metágio, ou seja, eu estava já com o câncer no osso. Aí eu fazia a convencional, não dava. Então, não adiantava, como o médico lá dizia, não adiantava você operar. Na situação dele, não era possível a cirurgia. Mas a operação é um tratamento comum para este câncer. O tratamento do câncer de próstata, ele vai se dar conforme o achado. Se nós acharmos um câncer na fase inicial, naquele homem que foi regularmente ao urologista, fez os seus exames e encontrou um câncer de próstata inicial através de uma biópsia, um dos tratamentos é a cirurgia. E dentro da cirurgia, nós temos três modalidades. A cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e agora, aqui no nosso serviço, nós temos uma cirurgia robótica. A cirurgia aberta é uma cirurgia feita já há mais de 30 anos, já é bem conhecida de todos os médicos, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. A cirurgia laparoscópica, ela ainda aqui no nosso meio, ela é pouco restrita, algumas pessoas só apenas fazem. E a cirurgia robótica é o melhor tratamento hoje no mundo todo. Se você for operar nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, você vai fazer com certeza a cirurgia robótica para próstata, pois ela permite, o robô é um equipamento que se instala no paciente, através, com pequenos furos no abdômen, vai permitir uma dissecção mais precisa das estruturas, dos nervos, que são responsáveis pela potência, do esfíncter, que é responsável pela continência. E uma cirurgia pouco invasiva, com menos sangramento, com uma recuperação mais rápida, você, em média, passa internado dois dias no hospital, fica com uma sonda por sete dias e, depois disso, vida normal. O estado de seu Luiz Otávio cada vez apresenta melhoras. Além do tratamento, ele conta com o apoio da família e mudou os hábitos alimentares. Mas sabe que foi essencial o diagnóstico precoce. Se existe um tratamento hoje de cura, é a prevenção. O homem tem que procurar as unidades de saúde. É onde ele vai receber todos os esclarecimentos. Por quê? Para não ajudar, tem muita gente, né? Ah, não vai, olha, essa hora toda aí. Existe esse estigma antigo, né? Do machismo, né? Então, você tem que procurar o profissional qualificado. E onde é que ele vai encontrar isso, gente? Nas unidades de saúde. É lá que tem o profissional habilitado, tem a equipe multiprofissional, o médico, a enfermeira, o psicólogo, até os agentes de saúde, né? Os auxiliarais de enfermagem. Todo esse pessoal está habilitado a te esclarecer. Então, é muito importante que o homem vá buscar esse esclarecimento e fazer a prevenção. Cerca de 53 motoristas vão ter a Carteira Nacional de Habilitação Suspensa, conforme lista divulgada pelo Departamento Estadual de Trânsito, no Acre. As penas de suspensão variam de um mês a um ano. A lista foi divulgada no Diário Oficial do Estado. São motoristas que somaram mais de 20 pontos em infrações cometidas no período de um ano ou que foram pegos em flagrante em infração gravíssima. Para voltar a dirigir, os motoristas na lista devem ir à Corrigidoria Geral do Detran no Acre, entregar as carteiras e se comprometerem a fazer um curso de reciclagem. Após o período de suspensão e comprovação de cumprimento do curso, o motorista pode solicitar a devolução da CNH. Agora, o cidadão poderá solicitar informações sobre procedimentos judiciais em andamento, assinar um termo de ajuste de conduta ou encaminhar documentação ao Ministério Público Federal por meio do sistema de peticionamento eletrônico. De acordo com o MPF, para usar o serviço, é preciso acessar o portal de peticionamento eletrônico no endereço que está aparecendo em seu vídeo, preencher um cadastro e depois comparecer à instituição para entregar os documentos pessoais solicitados e receber por e-mail a senha para acessar o sistema online. Depois desse contato inicial, não será mais preciso enviar um documento físico pelos correios ou mesmo comparecer ao protocolo de unidade do MPF, bastando para isso a indicação do número do procedimento em que deseja peticionar. Tais procedimentos podem ser de cunho administrativo, por exemplo, em relação a um contrato administrativo que o cidadão ou alguma empresa tem relação com o Ministério Público, ou então nos procedimentos que a gente chama de atividade fim, naqueles casos de apuração de algum fato, notícia, que tenha alguma questão de legalidade, irregularidade. Então tem que estar vinculado a um procedimento administrativo ou extrajudicial. O coordenador jurídico de documentação do Ministério Público Federal no Pará explica que procedimentos novos, denúncias ou pedidos ainda não podem ser feitos através de petição eletrônica. Hoje o cidadão já pode fazer isso através da sala de atendimento ao cidadão. Segundo o Ministério Público Federal, com a novidade o cidadão ganha agilidade e maior transparência no acompanhamento do seu documento. Isso dá uma economicidade com material, não vai gastar mais papel, tinta, evita usar o transporte, se deslocar. Às vezes a pessoa mora em outra cidade que não é a sede onde está o Ministério Público Federal, então vai facilitar bastante aí. Os passageiros que optam ou necessitam do transporte alternativo de vans em Belém devem ficar atentos para o reajuste no preço da passagem a partir de hoje. O valor passará dos R$ 2,50 para R$ 3. A decisão foi tomada pela categoria após uma assembleia ocorrida na semana passada. O trecho a qual o reajuste será usado compreende a rota Vero Peso até São Brás. O mesmo não ocorrerá para as vans que vão de São Brás para o bairro da Terra Firme. Em relação aos carros alternativos que rodam em Icoraci, o valor de R$ 3 já é usado há mais tempo no horário noturno. Recomenda-se que ter uma noite bem dormida é essencial para a nossa saúde e o nosso desempenho em atividades sociais cotidianas, bem como no trabalho. Mas existem pessoas que não vivem essa realidade. Quando se sofrem de distúrbio do sono, como a insônia e o sonambulismo, dormir bem é quase impossível. Na entrevista de hoje, a neurologista Maria de Jesus vai explicar o que se caracteriza o distúrbio do sono e as suas consequências. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A entrevista de hoje vai falar da importância de se dormir bem, de como isso pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. E se você tiver alguma dúvida e quiser participar da nossa entrevista, basta interagir com a gente via WhatsApp. O nosso número é o 9-8802-3444. Aqui ao meu lado está a doutora Maria de Jesus Prazeres. Ela é neurologista e trabalha justamente nessa área do sono, desses distúrbios que acometem grande parte da população. Doutora, quando a gente fala de dormir, muitas pessoas pensam nossa, mas eu durmo tão pouco durante o dia. A rotina hoje em dia de vida, que a gente percebe que muita gente tem, contribui para uma noite mal dormida, muitas pessoas acordam com essa questão de cansaço? Bom, com certeza, né? A rotina de muita ansiedade, muito trabalho, elas contribuem para uma noite mal dormida. Eu diria que uma das principais situações que colabora para esse distúrbio do sono, que cada vez se tornam maiores, são a exposição inadequada à luz artificial. Justamente, muitas pessoas antes de dormir ficam horas no telefone, o quarto escuro, mas o celular está aceso, ou a própria televisão. Isso é ruim? Exatamente, isso é ruim. Nós temos um ritmo biológico, nós temos um relógio circadiano. E esse relógio, ele compreende mais ou menos assim, de seis a oito horas de sono para um adulto. Só que, para esse relógio funcionar, é como se ele tivesse um interruptor. Ele tem uma situação que estimula esse relógio. E a principal situação, o principal fator que estimula esse relógio é a luz. Então, de dia, esse relógio está ligadinho. Então, você está desperto e está menos cansado para exercer de maneira adequada as suas funções. Quando chega por volta ali das seis horas, a luz, quando ela começa a cair, ela manda uma informação através da retina para que a sua glândula pineal produza a melatonina, que vai fazer com que haja uma boa noite de sono. Então, se a gente chega em casa, depois de um dia atribulado, e você fica exposto a todos esses fatores que você falou, provavelmente a sua melatonina vai demorar a ser fabricada. E isso é, hoje, o principal fator da insônia no mundo. Justamente. Doutora, o sono, ele é dividido em fases? Sim. O sono, antigamente se dizia cinco fases. Hoje, a gente considera quatro fases. A primeira fase é a fase de transição. A segunda fase é a fase de sonolência, onde começa a cair o ritmo biológico. A frequência cardíaca diminui, a frequência respiratória diminui, o nosso metabolismo lentifica. Por que isso acontece? Para que haja uma economia de energia. É nesse momento que o organismo está se restaurando. Não só a sua função muscular, mas também os seus anticorpos que te protegem de doença. A quarta fase é considerar, a gente chama de sono REM. Vem do termo movimento rápido dos olhos. E nessa fase, onde acontecem os sonhos, é a fase responsável pela nossa memória e o nosso aprendizado. Então, cada fase dessa tem uma função. E diferentes distúrbios afetando cada uma dessas fases vai levar a uma disfunção, a um distúrbio do sono. A gente sabe, doutora, que muitos relatos de pessoas idosas são relacionados à insônia. Conforme a idade vai chegando, elas vão perdendo um pouco mais aquela quantidade de sono habitual. Quais são os principais fatores que são atribuídos à insônia? A gente sabe que na juventude, nós mencionamos aqui a utilização antes de dormir de aparelhos com a luz artificial. Mas e na terceira idade? Uma dos responsáveis para começar todo esse processo são células que estão presentes na retina. Elas levam a informação para o início da produção de melatonina e o início do sono. Com o passar do tempo, doença dos olhos, do cristalino, eles vão interferir nisso. É por isso que a insônia acomete muito a terceira idade. Certo. E olha, a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que muitas vezes ele é confundido com os distúrbios do sono. Isso é verdade? Como desmistificar isso? Bom, o déficit de atenção, como o nome está falando, você tem uma dificuldade na atenção. Mas isso vem todo um histórico. Isso começa na infância, traz um prejuízo ao longo do desenvolvimento intelectual, ao escolar, depois do trabalho, no adulto. Já a insônia, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Por isso que é diferente. Doutora, uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira do Sono mostrou que 43% dos brasileiros não têm um sono restaurador e apresentam sinais de cansaço no decorrer do dia. Por que isso ocorre? Bom, isso é verdade. A primeira situação é que nós falamos é a exposição inadequada à luz artificial. A segunda situação está relacionada a uma outra doença muito prevalente nessa era moderna, que é a depressão e a ansiedade e o estresse. Eles influenciam também na fase do sono. E justamente, quando a gente fala desses distúrbios do sono, você mencionou duas doenças. Esses distúrbios, quer dizer, não dormir bem, isso pode acarretar em problemas para a minha saúde, até acidentes graves? Pode sim, com certeza. Dormir bem, ele é tão importante quanto se alimentar bem, quanto ter bons hábitos de vida. Então, aquelas pessoas que não dormem bem, elas vão ter dificuldade no seu aprendizado, na sua memória, no seu desempenho no trabalho, na sua atenção. E é importante dormir bem. Volto a confirmar o que eu falei. É muito importante para a saúde da nossa mente e do nosso corpo. E o café, doutora, é verdade que o café tira o sono? Sim. O café é um estimulante e, como todos os estimulantes, eles são capazes de interferir no sono. Lógico que cada pessoa é uma, mas, normalmente, café, chocolate, chá verde, chá preto, baraná, todo estimulante, ele é capaz de interferir no sono. E, doutora, a questão da ansiedade, de que maneira ele interfere também no sono? A gente tem muitos relatos de pessoas que, por algum problema, ficam ansiosas e acabam perdendo completamente o sono. A ansiedade, ela altera alguns hormônios, principalmente a noradrenalina, que é um hormônio que a gente não quer, um neurotransmissor que a gente não quer durante a noite. À noite, a gente quer o neurotransmissor que causa relaxamento. A melatonina, que começa o sono, a dopamina, a serotonina, que causam relaxamento. A noradrenalina, ela te deixa elétrico. E isso é liberado no estresse e ansiedade. Então, pessoas que não têm um ritmo, uma rotina de sono, que chegam em casa, estão expostos por muito tempo à luz artificial, seja a televisão, seja o computador, o celular, elas acabam tendo esse neurotransmissor mais presente e, por isso, vão ter dificuldade no sono. A gente sabe que, hoje em dia, doutora, existe também uma preocupação com as nossas crianças, pela exposição a essa luz artificial. Existem conselhos que a senhora pode deixar para os pais, como desde pequeno e tendo essa educação na hora da criança dormir também, fazendo esse hábito mais saudável? Bom, como você falou, o importante é essa educação. Então, não é simplesmente você fazer um dia ou dois, você tem que ter uma rotina. E essa rotina compreende ter um horário para dormir. De preferência, duas horas antes, tentar se desligar desses aparelhos artificiais, ter uma alimentação leve, não pode ir com fome, mas também não pode se alimentar muito, porque isso interfere no sono. Ter cuidado com os estimulantes, café, refrigerante, chocolate, atividade física leve, são importantes também para a saúde do sono. Então, na criança é relativamente fácil a gente manter esses hábitos. E a pessoa que dorme bem, pelo que eu vejo, ela tem hábitos saudáveis desde a infância. É mais difícil um adulto adquirir esses hábitos saudáveis. A senhora mencionou a questão da atividade física. Muitas pessoas utilizam o último horário do dia para ir fazer atividades físicas em academias. Isso é adequado? Isso pode interferir no sono? Pode, pode sim interferir no sono. Pelo que a gente falou da exposição à noradrenalina, que é um estresse, né? Que você está ali, apesar de muitas das vezes ser uma situação prazerosa, mas é um estresse. Agora, atividades relaxantes, um alongamento, yoga, um relaxamento, eles podem até ajudar no sono. Mas atividades estimulantes, correr, não é adequado. Tá certo. Doutora, a senhora tirou bastante dúvidas. Se você ainda ficou com alguma dúvida aí, quiser enviar pra gente, o nosso número é o 988023444. Você pode interagir conosco via WhatsApp que a gente encaminha para a doutora Maria de Jesus e ela responde pra você. O nosso muito obrigado por participar com a gente. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Maria de Jesus. O estudo inédito feito pelo Conselho Federal de Medicina mostrou que mais de 900 mil pessoas esperam por uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Os dados são referentes a diferentes estados e municípios brasileiros. A pesquisa traz dados enviados pelas secretarias de saúde de 16 estados e 10 capitais do Brasil até junho deste ano. Segundo o levantamento, pelo menos 904 mil cirurgias eletivas estão pendentes no Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento, do total, pelo menos 746 procedimentos cirúrgicos estão na fila de espera há mais de 10 anos e 83% dos pedidos entraram na fila a partir do ano passado. Por ser o primeiro levantamento desse tipo, não há dados dos anos anteriores. A maioria dos pedidos de cirurgia são de catarata, hérnia, vesícula, amígdalas e anedoide e cirurgias ortopédicas. Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Ceará apresentam o maior número de cirurgias pendentes. No ano passado, o SUS realizou mais de 1,5 milhão de cirurgias eletivas. O número é inferior aos anos de 2015, que registrou 1,7 milhão de cirurgias. A população de Belém pode votar em uma petição online que está aberta demonstrando seu apoio incentivando a aprovação do projeto de lei, cujo objetivo é extinguir o trabalho de tração animal na cidade. Ainda é comum ver, aqui na capital paraense, carroças sendo puxadas por cavalos ou jumentos, por exemplo. A iniciativa é da equipe do projeto Carroceiros da Universidade Federal Rural da Amazônia, do Fórum Permanente de Defesa dos Animais do Pará e de Entidades Ligadas à Causa Animal. A votação do projeto, que foi antecipada na Câmara, deve ocorrer ainda este mês, mas ainda está com data indefinida. Para assinar a petição, basta acessar www.petiçãopublica.com.br. Um acordo coletivo firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores em Supermercados do Estado do Pará e o Grupo de Supermercados de Belém deve alterar o horário de funcionamento de alguns supermercados aqui da cidade. A partir deste mês, Belém voltará a ter supermercados funcionando em regime de 24 horas. A novidade é uma reivindicação antiga de parte da população paraense, que reclamava da falta de opções em horários diferenciados. Um grupo de supermercados vai mudar o funcionamento das unidades Batista Campos e Doca, que passam a funcionar em regime de 24 horas em Belém. Com a decisão, os estabelecimentos fecharão apenas em seis feriados do ano. O feriado do Ano Novo, a terça-feira de Carnaval, o Dia do Trabalhador, o Recírio e o Natal. Já nas outras datas, o funcionamento encerra às 14 horas. De acordo com o sindicato, os supermercados nunca foram proibidos de trabalhar 24 horas por dia. Agora o sindicato vai fiscalizar para que os funcionários não fiquem sobrecarregados, com o aumento da carga horária, novos empregados devem ser contratados. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos nos últimos anos. Inaugurada a Capela na Faculdade Católica de Belém. E em Altamira, o pequeno Arthur saiu pela primeira vez do ambiente hospitalar. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de segurança pública. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. A informação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e foi levantada entre os anos de 2015 e 2016. Estacionar nas ruas de Belém tem ficado cada vez mais perigoso. Em 2015 foram registrados 618 furtos de carros, número que em 2016 saltou para 990 a cada 100 mil veículos em circulação. Um aumento de mais de 54% no número de casos. E não é só a capital que preocupa. Os números da segurança pública mostram que em todo Pará houve aumento no número de casos. Em 2015 foram 5.643 veículos roubados. Em 2016, esse número aumentou para 6.618. O número de veículos furtados também cresceu. Passou de 2.718 em 2015 para 3.709 no ano posterior. No ranking das capitais, depois de Belém, aparece as cidades de Recife, Manaus, João Pessoa e Macapá. O Parque Municipal Ponte dos Bilhares está preparando a programação de fim de ano. Entre as atrações está a encenação do alto, o mágico Natal do Abraço. O local também está recebendo a doação de brinquedos novos e usados em bom estado para distribuição a crianças carentes em Manaus. Os presentes serão entregues às crianças no dia 22 de dezembro. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, a programação de fim de ano do Parque Municipal Ponte dos Brilhantes começa no dia 15 de dezembro. O local está recebendo brinquedos para doar a crianças carentes. Quem quiser participar pode procurar a administração do parque até o dia 17 de dezembro no horário de 8 às 5 horas da tarde. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. A Prefeitura de Belém quer aprovar um projeto que pode aumentar o valor do IPTU aqui na cidade. A ideia é mudar a forma de avaliação dos imóveis. A polêmica está na Câmara Municipal, mas a sessão que votaria a proposta nesta segunda-feira foi suspensa. A oposição considera que o projeto da Prefeitura precisa ser melhor analisado antes de ser votado. O projeto não tem regime de urgência. O artigo 120 do regimento é claro. Não tem nenhuma catástrofe, nenhuma situação desesperadora da população que precise aumentar o IPTU. Pelo contrário, a população não quer o aumento. A Faculdade Católica de Belém inaugurou a nova capela da instituição. O espaço recebeu o nome de São João Paulo II em homenagem ao santo que repousou no local durante a visita ao seminário São Pio X em julho de 1980. Uma celebração eucarística foi realizada pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. A Faculdade Católica de Belém recebeu mais um presente. Trata-se da entrega da capela São João Paulo II aos alunos, professores e frequentadores do espaço. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, conduziu as bênçãos à capela antes de dar início à celebração eucarística. Seja ele o centro de nosso louvor e ação de graças, a área onde no mistério oferecemos o sacrifício de Cristo, a mesa onde partiremos o pão e beberemos o cálice da humidade, seja a fonte de onde nos joga em Belém a água da salvação e aproximando-nos de Cristo a pedra viva, nós cresçamos com o tempo santo, sobre o altar do coração. Possamos oferecer uma vida santa como sacrifício agradável em louvor da vossa glória. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. A capela conta com algumas peças feitas em mosaico, confeccionadas por alunos do curso de mármore, mosaico e esmalte. O projeto é fruto da parceria entre a Missão Friulha Amazônia e a Faculdade Católica de Belém. O objetivo disso era para mostrar que essa arte milenar não podia estar ausente aqui na nossa igreja de Belém e na Amazônia. Portanto, vendo toda essa obra que concluíram os nossos alunos, o que quer dizer? Que nós estamos em perfeita sintonia com toda a igreja desde o seu nascer até hoje. De gratidão a Deus por termos essa oportunidade maravilhosa de conhecer essa arte do mosaico, de ser uma capela simples, mas muito acolhedora. Os trabalhos do mosaico vieram contribuir muito com esse ambiente. Espero que a todos que conheçam possam conhecer um pouco, além da arte, um pouco desse espaço. Porque foi um lugar que São João Paulo II veio, se instalou. E eu acredito que esse trabalho veio para somar apenas ao espaço que ele já era importante. Agora ficou um pouco mais inaugurado como capela. O local onde é hoje a capela hospedou-se São João Paulo II quando visitou o seminário São Pio X na década de 80. Além de ser um espaço para refletir, rezar e agradecer, a capela tem como missão tornar viva a memória de São João Paulo II. E conta com algumas relíquias, como a almofada usada por ele. É imensa alegria, como o Dom Neto lembrou, é o dono da casa, porque a faculdade católica não deve ser só um espaço de formação acadêmica, mas também um espaço de formação em todos os níveis. E um deles é espiritual. Então todos aqueles alunos que aqui vierem, os visitantes, possam visitar e ser um espaço profundo de oração, de contato com o Senhor, pela sua presença na Eucaristia, como também através da bela beleza da arte, dos mosaicos, que esses mosaicos aí também são como a conclusão do curso de mosaico. Para o arcebispo metropolitano de Belém, a nova capela é o coração da faculdade católica. Nós temos uma das riquezas da igreja, a memória. Memória de São João Paulo II que esteve nesta casa. E nós quisemos fazer essa capela para a glória de Deus e em honra de João Paulo II. E aqui se torna o coração da nossa faculdade, lugar da presença eucarística de Jesus, lugar de que os seminaristas, os outros alunos e alunas, professores de leção, poderão desfrutar para o tempo de oração, o tempo junto com o dono da casa, que é Jesus. Após a missa, os alunos participaram da adoração ao Santíssimo Sacramento. O desejo de este adorado, tanto invade. O estado do Amapá registrou a maior taxa de mortalidade infantil no ano passado. As informações fazem parte de uma projeção que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulga anualmente sobre a expectativa de vida e mortalidade de crianças menores de um ano que indicam a condição de vida socioeconômico das regiões brasileiras. De acordo com os dados da pesquisa Tábuas Completas de Mortalidade do Brasil de 2016, a probabilidade de um recém-nascido não completar o primeiro ano de vida ficou em 23,2%. Ou seja, 23,2 bebês morrem a cada 1 mil nascidos vivos. O resultado também foi menor do que o divulgado em anos anteriores. Em 2015, o índice foi de 23,45% e em 2014, 23,7%. Números que também deixam o Amapá no topo da lista nos respectivos períodos. No Brasil, esse índice ficou em 13,3% em 2016. O IBGE projetou que a expectativa de vida dos amapaenses no nascimento era de 73,9 anos em 2016. Foi um aumento de cerca de dois meses em relação ao índice registrado em 2015, que foi de 73,7 anos. De acordo com a pesquisa, a expectativa é que a mulher viveria mais que o homem no Amapá em 2016. Na projeção, eles ficam com 71,3 anos, enquanto elas teriam 76,6 anos. Ou seja, a diferença de vida entre os dois sexos no estado foi de 5,4 anos, uma das menores do país. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira começa ensolarada em Belém, capital paraense. Pelo período, a previsão é de céu encoberto, com possibilidades de chuvas em qualquer ponto da cidade. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Para Castanhal, nordeste do Pará, a previsão é de céu encoberto durante todo o dia. No período da noite, estão previstas muitas nuvens e podem ocorrer chuvas a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 31 graus. E em Viseu, também no nordeste paraense, a previsão para quarta-feira será com muitas nuvens pela manhã e encoberto durante a tarde. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. Belém cedia até o dia 8 de dezembro o quinto encontro nacional de defesa sanitária animal no Hangar, centro de convenções e feiras da Amazônia. Com o tema Serviço Veterinário Brasileiro em busca da sustentabilidade, o evento reúne cerca de mil profissionais nacionais e internacionais que atuam na área da defesa sanitária. Além do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Borges Maggi. Promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com o Governo do Estado do Pará, o encontro tem o objetivo de aprimorar ações de defesa sanitária animal por meio de intercâmbio entre o Serviço Veterinário Oficial, Setor Privado e Meio Acadêmico e Científico. O programa Amapá Jovem está com inscrições abertas e quer atingir 10 mil beneficiários. O objetivo da iniciativa é proporcionar mais opções de carreira e qualidade de vida aos jovens em situação de vulnerabilidade social. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, estão abertas inscrições para a nova fase do programa Amapá Jovem, que oferece curso e bolsa para jovens em situação de vulnerabilidade social. Para participar é necessário ter entre 15 e 25 anos, possuir renda familiar de até dois salários mínimos, possuir o Cade Único Ativo e não ter vínculo empregatício. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. A Promotoria de Justiça de Registros Públicos do Pará oferecerá nesta quinta-feira à Ação Social o Registro de Nascimento e os Direitos de Cidadania. A ação será realizada no Auditório Fabrício Ramos Couto, no prédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, em decorrência de ser o primeiro evento da Semana do Ministério Público do Pará. A organização não disponibilizará sênias. O atendimento será realizado de 8 às 14 horas, para que a população tenha acesso gratuito aos serviços de emissão de certidão de nascimento, retificações de registro do documento, segunda via de registro, como casamento, nascimento e óbito. Um presépio em seu lar. Você pode enviar sua foto para ser exibida aqui no Nazaré Notícias. Faça foto do presépio em sua casa, você e sua família, diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie sua foto com o presépio para o nosso WhatsApp, número é 988023444. A foto será exibida durante o Nazaré Notícias. Após dois anos e três meses no hospital, o pequeno Arthur saiu pela primeira vez do ambiente hospitalar para comemorar seu aniversário de seis anos. E a equipe de Altamira mostrou com exclusividade este momento marcado por muita emoção. No rosto do pequeno Arthur, um grande sorriso. A alegria era pelo presente de aniversário. Pela primeira vez, em dois anos e três meses, o garoto saiu do ambiente hospitalar. O motivo? Uma grande festa com seus amigos e familiares. Foi momento de comemorar seus seis anos de idade. Acompanhado dos pais e equipe médica, Arthur foi recebido com muito carinho fora do hospital. Todos queriam abraçar, tirar fotos e parabenizar Arthur. Não só pelos seus seis anos de idade, mas também pelo seu exemplo de luta. O tema da festa? Dinossauros. Uma das paixões do garoto. Tudo foi escolhido por ele e preparado com carinho pela família e amigos. No parque arqueológico de Arthur, um super bolo de aniversário. É você que escolheu o tema? Como foi? Foi. É você que escolheu. Você ama dinossauro? Estou feliz. Ele disse que vai ser paleontólogo. É a influência de uma amiga nossa que trabalha na área. Então, ela mostrou uns fósseis para ele, umas redes de resina. Ele agora vai ser paleontólogo. Ele nos ensina muito mais do que a gente. Então, a situação é nova para todo mundo, mas ele vai buscando, ele vai superando os limites dele. E a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar que é possível ele fazer tudo o que ele quiser de uma forma diferente, mas é possível. O que ele vai ser no futuro a gente não sabe, mas a vontade é dele e ele vai buscar do jeito que ele puder. A gente tem tentado se segurar o tempo todo para não começar a chorar. Depois de dois anos e três meses, a primeira vez que o Arthur saiu fora do portão do regional. Era tudo o que a gente queria. Graças a Deus a gente conseguiu. Na festa do Arthur, não foi só ele quem ganhou o presente. Cada convidado trouxe alimentos para a montagem de cestas básicas, que serão doadas a famílias carentes. Seria uma maneira de retribuir o que a sociedade fez quando ele precisou, porque ele já é um símbolo de superação. Não tem como uma pessoa que se sente triste olhar para ele, continuar triste, vendo tudo o que ele passa e ainda assim estar sorrindo. Ele queria vir, ele falava, pai, vamos logo antes, que eu quero fazer uma surpresa para todo mundo. Ele que queria surpreender, não era ser surpreendido. Familiares e amigos se emocionaram em poder ficar pertinho de Arthur, mesmo que só por algumas horas. Quem gosta dele, ama ele, por isso que ele está aqui dando uma força para ele também. Poder ter ele aqui já juntinho, já por mais tempo, poder tocar, abraçar. A vontade era estar todo o tempo, mas infelizmente tem que aguardar as ordens superiores. Estes dois anos e três meses foram de muita luta para Arthur e a família. Uma das grandes conquistas foi a saída da UTI. E agora o próximo passo é conseguir junto à justiça que Arthur vá para casa. Lá ele poderá começar o tratamento para respirar sem a ajuda de aparelhos. A casa, toda equipada, já está pronta para receber Arthur. A família também conseguiu comprar, em setembro deste ano, uma ambulância para atender o garoto em caso de emergência. Todos os dias a gente nunca descansou um só dia que a gente não luge para que ele saia. E a gente acredita nisso e a gente tem fé que ele vai sair. Ele sente necessidade de estar com as crianças todo dia, ele sente falta dos primos dele. Essa semana que eles estão aí, ele está super feliz, porque ele está podendo brincar com outras crianças e interagir. O Arthur foi um milagre de Deus, porque o caso dele é raríssimo. Nem os médicos entendem ainda direito o caso dele. E ver a evolução dele até hoje foi maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para dizer a evolução dele e a vontade dele de viver. Deus abençoe, Arthur. Muita saúde. Muitos anos de vida. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocesso de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.